Território Obscuro Olá Território Obscuro, te acompanho faz tempo e depois de ouvir tantos relatos, resolvi contar o meu. Meu nome é Nathan, tenho 14 anos e atualmente moro na cidade de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Sei, porque eu sou muito novo, algumas pessoas não irão acreditar em mim, mas eu juro que é 100% verídico. Tudo começou em uma noite, nos ditos meus avós, no ano passado em 2019, mais precisamente dia 22 de julho. Eu e minha mãe e meu irmãozinho de 4 anos moramos lá com eles, pois eles tem alguns problemas de saúde e minha mãe tem que cuidar deles. Estava tudo tranquilo, todos nós dormindo. Foi quando, de repente, os cachorros do sítio começaram a latir sem parar, freneticamente, e depois começaram a chorar. As galinhas estavam cacarejando muito e sem parar, tudo isso acompanhado de um fedor muito forte de carne podre. Claro que, com todo esse alvoroço, eu e minha mãe acordamos, e minha mãe foi ver do que se tratava. Ela voltou para dentro, então eu perguntei a ela se tinha visto alguma coisa. Ela disse que não. Porém, eu e ela não voltamos a dormir, e ficamos atentos na sala. Uns 5 minutos depois, tudo se acalmou, e pensamos que o que quer que se fosse que estava deixando os animais inquietos, foi embora, e voltamos a dormir. Porém, estávamos enganados, pois depois de um tempo, os animais voltaram a ficar eufóricos, e o cheiro de carniça havia voltado. Então, a minha mãe teve a brilhante ideia de ligar a luz da área, pois sempre que teve esses ataques ao galinheiro, isso funcionava, e o que estava perturbando os bichos iam embora. Porém, dessa vez foi diferente, pois começamos a escutar passos vindo em direção da casa, e em seguida, teve uma pancada muito forte na parede. Isso acordou meus avós e o meu irmãozinho, e me fez tremer todo, porque eu sabia que aquilo não era humano, pois, além da pancada muito forte, o ar estava preenchido com um forte cheiro de carniça. Meu irmão começou a chorar, então escutamos os nossos cães avançar no que era que estava lá fora. Então o bicho simplesmente foi embora, nem atacou os cachorros. Claro que não dormimos mais naquela noite. Meus avós conseguiram dormir de novo, e depois de algum tempo acalmando meu irmão, ele conseguiu dormir. Porém, eu e minha mãe só pegamos os olhos perto das 5 da manhã. Depois de uns dias, eu estava indo para a escola de tarde, e no meio do caminho, tem um morro na esquerda, e tipo uma mini floresta na direita. Vamos dizer assim, e quando eu estava no meio do caminho, eu comecei a escutar um tipo de rosnado estranho à minha esquerda, ou seja, no morro. Então, quando eu olhei para o lado, vi um bicho muito estranho, algo que eu nunca havia visto antes. Ele tinha um pelo meio cinza escuro, era do tamanho de uma vaca, magro, sem rabo, um aspecto humanoide. Tinha os joelhos ao contrário, e estava correndo em linha reta, a alguns metros de mim. Só não poderia dizer como era o rosto, porque na hora me agachei, pois tinha uma ladeira no fim do morro. Assim, pelo menos eu acho, ficaria fora do campo de visão do monstro. Então, saí correndo, até chegar no ponto de ônibus, onde me encontrei com meus amigos. Até hoje, não tenho certeza do que era aquilo, porém, acho que seja um lobisomem. Vale citar, que em uma cidade perto da minha, estava tendo avistamentos de lobisomem. E tem um monte de filmes de lobisomem que dizem que ele só se transforma em noite de lua cheia. Mas isso não é verdade, pois eu mesmo o presenciei em uma noite sem lua e a outra vez durante o dia. Muitos outros relatos também dizem o mesmo que eu, e raramente dizem que foi em lua cheia. Não estou dizendo que eles não se transformam em lua cheia. Só estou dizendo que eles também se transformam em outras épocas e horários. Mas então é isso, esse é o meu relato, espero que tenham gostado. Tá aí galera, vamos aí a um segundo relato. Estava preparando um carreteiro com linguiça, coisa que só ele sabe fazer. Então jantaram e ao lado do caminhão sentados, conversavam, tomando e saboreando um bom café preto passado na hora. Já batiam altas horas daquela noite quente de sexta-feira, Quando se ouve grande algazarra de barulho ocasionado pelas galinhas. Érico pegou um facão e fez a volta no caminhão. E Kleber pegou o bom e velho trinta-oito, chamado carinhosamente de três oitão. Érico percebeu o que quer que fosse aquilo, estava em cima do caminhão. Então foi até a traseira e subiu para olhar. E viu um grande animal comendo algumas galinhas que tinha conseguido puxar pelas frestas da caixa. Se dirigiu lentamente àquela criatura e deu um golpe de facão no lombo daquela aberração Que curvando-se para trás, deu um urro assustador e saltou correndo o mato adentro. Kleber vem correndo com o revólver na mão e pergunta O que foi isto, Érico? Érico diz Cara, ouvi as galinhas e ao dar a volta no caminhão, percebi que tinha algo ou alguém em cima. Então fui lá atrás e subi e vi um cachorro preto, bem grande, comendo as galinhas. Já tinha matado umas três o desgraçado. Dei uma facãozada no lombo dele, que mais parecia um tronco de árvore de tão duro que era. Ele virou e saltou correndo para dentro deste mato escuro. E Kleber fala Puta merda, não podemos ter este prejuízo toda noite que permanecemos aqui. Se ele vier e comer meia dúzia de galinhas, estamos ferrados. Então, decidiram esperar na noite seguinte, para ver se o tal bicho voltava, pois estavam adiantados na entrega da carga. E no local, que era na beira da faixa, não tinham onde estacionar. E com a empresa fechada, não tinham acesso ao galpão onde estacionavam os caminhões para a descarga. O dia chegou e passou rápido, quando perceberam já estava anoitecendo. A rotina foi a mesma. Tomaram um chimarrão com os pedaços de pão feita em casa e atentos a qualquer barulho. Já estavam prontos para quem aparecesse. Pois tomaria uma descarga de trinta e oito. O resto do trabalho seria na base do facão. Então, eram quinze para meia noite e começou o barulho em cima da carreta. Érico foi por um lado e Kleber pelo outro. Kleber pegou o trinta e oito carregado e Érico sacou o facão da cintura e subiu, chamando o Kleber, que sobe com a ajuda de Érico, o puxando pela mão. Se depararam com um ser que até então seus avós e antigos contavam nas noites em volta do fogão a lenha. E eles não acreditavam existir. O lobisomem. Estava de costas e ainda vestia as roupas de homem. Visão bizarra e medonha. De ver um cachorro do tamanho de um homem vestido de gente. Estava sentado comendo as galinhas ainda vivas que morriam ao ser dilaceradas. A sujeira de penas e fezes das galinhas tomavam conta do ar. Então, Érico diz apavorado e tremendo ao Kleber. Atira? Atira, homem. Então, Kleber senta o dedo no gatilho, descarregando trinta e oito nas costas do animal. Ou homem, sei lá como chamar aquela bestialidade. Érico aproveitou o cambalear do bicho e ainda deu mais uns golpes de facão. Atordoado, o ser correu para o mato. Pela manhã, ainda não lembravam do ocorrido. Enquanto contavam as galinhas e limpavam os restos deixados para trás pela fera. Vem aproximando-se uma jovem mulher que pede ajuda, dizendo que encontrou seu irmão muito ferido e quer que eles vão até sua casa a alguns quilômetros ajudar a socorrê-lo. Érico e Kleber se olham, tensos e temerosos de serem vítimas de alguma vingança. Kleber notou nas pernas da moça que vestiu uma saia. Suas pernas eram peludas como de um animal. Então Kleber disse, moça não dá, estamos atrasados e frete em atraso a gente paga. Infelizmente terá que pedir ajuda a outra pessoa. Já subindo no caminhão, Érico mal deu a partida e Kleber olhou para a moça. Ela já não estava mais ali, tinha sumido no meio do mato. E Kleber disse, Tchê, a guria sumiu do nada. Érico, vou te pedir uma coisa. Não pega mais frete para estas bandas. Já não foi a primeira vez que dá ruim. E Érico dá um leve sorriso e diz, bom, eu vou tentar. Tá aí galera, dois relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais aí se quiser enviar o canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, se inscreva no canal, deixem aquele like aí. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.